Da que vir no beat Imperador do Drabgeek Sou feiticeiro de um jutsu Eu não sou aquele que faz jutsu Mesmo que pareça do jutsu Meus olhos não fazem genjutsu Eu sou feiticeiro de um jutsu Eu não sou aquele que faz jutsu Mesmo que pareça do jutsu Meus olhos não fazem genjutsu Então olha, então olha na minha cara Se tem coragem, fala Brilhar no escuro e flagrar Expansão de domínio Maldição em declínio Um poder infinito Tremendos inimigos O mais forte feiticeiro Melhor desse mundo inteiro Mas nada aqui é perfeito Quero ver quem que tem peito Para me brandar Só vem me pegar Vai dando pra selar No Jesus não dá Vem cheque que eu tô bem Que não toque em mim também Sou into cabelo e man Meu poder é mais de cem Eu sei que vai invejar E que quer sentir o gosto Mas não vai me afetar Pois eu sou só do sol Eu sou feiticeiro de um jutsu Eu não sou aquele que faz jutsu Mesmo que pareça do jutsu Meus olhos não fazem genjutsu Eu sou feiticeiro de um jutsu Eu não sou aquele que faz jutsu Mesmo que pareça do jutsu Meus olhos não fazem genjutsu Sato no combate Eu sinto essa vibe Maldito isso não cabe sem desacidar Inimigo caça o fono não vai subir no controle Pô não vou deixar Chame de goji, baby De saturo goji, baby Te passo a cara e mais Só te bato de novo Uh, yeah Saturo goji, uh Saturo, Saturo Toda essa vontade de inimigo De tentar me derrotar Um doji, um goji Sabe que pode tentar Mas você nunca irá me ganhar Temente, temente Que único jeito de vencer É juntar tudo e me selar Tá ok, tá ok Pode vir com tudo que quiser Sou feiticeiro de um jutsu Eu não sou aquele que faz jutsu Mesmo que pareça do jutsu Meus olhos não fazem giujutsu Sou feiticeiro de um jutsu Eu não sou aquele que faz jutsu Mesmo que pareça do jutsu Meus olhos não fazem genujutsu Uh, uh Uh, hate you ser babe 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 sprayed sprayed которой Uh, hate you ser babe Uh, hate you ser babe Uh, hate you ser me feel Obrigado.